Pois é, vamos saber um pouquinho agora, de forma mais um pouco oficial, pelo Léo Medrado, um dos jornalistas aqui de Pernambuco, que falou agora há pouco com o presidente do Esporte Clube do Recife, Yuri Romão, sobre algumas conotações da reforma da ilha. Ainda não se tinha sido discutido, pelo menos até então, até onde eu sabia, até onde eu lia, até onde eu li e trouxe para vocês aqui também no nosso canal, como seria essa reforma, por onde eles mexeriam, no fim, por quanto tempo realmente, vai ter ali ainda aquele cimento duro para ficar sentando, naquela frontal, tanto na geral também, quanto na arquibancada do placar e nas curvas? Essa era uma pergunta que todo mundo se tinha, mas ninguém conseguia responder, porque a resposta estava com o presidente do Esporte, Yuri Romão, com o arquiteto contratado para arquitetar essa reforma, que a gente já pode chamar de retrofit, que começa agora, posteriormente, quando acabar a temporada de 2023, para o começo da temporada de 2024. O Léo Madrado falou com o presidente do Esporte, que disse algumas coisas interessantes, e o Léo Madrado vai falar para vocês agora, e a gente volta para comentar um pouquinho em cima do que o Yuri Romão falou, mas bem curioso, porque adeus e cimento, e algumas outras novidades que, com cadeias, com assentos, qual das duas? Vocês vêm a partilhar agora. Falar por telefone com o presidente do Esporte, Yuri Romão, notícias fresquinhas para vocês sobre a Ilha do Retiro. O estádio vai passar por uma reforma, essa reforma vai fazer com que todos os setores do estádio tenham assentos, não serão cadeiras, e todo ele será coberto, não com marquises, mas com aquilo que se chama de roda de bicicleta, aquela cobertura que tem no Maracanã. O Esporte vai fazer por igual. A capacidade vai terminar saindo a mesma coisa, porque ele vai ganhar espaço, a tendência é fazer aquelas duas curvas, como foram feitas as curvas do B e do Van Dersten, do lado da Marquise, essas duas curvas devem ser ampliadas do lado de lá, emendando os dois dentes, atrás dos gols, com a arquibancada frontal. Aí aquele espaço que vai se ganhar no aspecto de cimento, ele será compensado pela perda do espaço, pela colocação dos assentos. Uma ilha moderna, o tempo para isso, no mínimo, um ano de reforma. O Esporte passará um ano de 2024 jogando na Arena Pernambuco. Pois é, está tudo explicadinho aí pelo Léo Medrado, né? Falou com o presidente do Esporte do Rio Romão, que disse, é muito, muito importante a gente ver cada tópico. O primeiro tempo que a ilha vai passar e vai ficar sem nenhum jogo oficial, sem nenhuma parte, nenhuma peladinha pode, porque vai estar entregue às obras, vai virar também aquele espécie de canteiro de obras e a gente vai jogar na Arena de Pernambuco. Longe, Padre Adel, jogo de nove e meia, você chega em casa de duas horas da manhã, porque é infiel. Eu acho que é algo que é incrédulo. Você como torcedor de times pernambucanos, mas eu estou falando do Esporte, que aqui o canal é voltado para o clube, mas torcedor do Santa Cruz quando estava jogando na Arena, torcedor do Náutico quando mandou muitos jogos na Arena, quando os aflitos estavam sem serviço. Cara, é muito ruim. O cara que mora na região metropolitana, no Grande Recife, já é péssimo. Eu que moro aqui no Litoral Sul, também na região metropolitana de Recife, que é no Cabo de Santo Agostinho, mas no Litoral, eu moro em um dos bairros do Cabo, que é Gaibu, né? Então, assim, sair daqui para a Ilha do Retiro, não é tão longe. Dá para ir. Estamos mais acostumados. Agora, sair daqui para São Maurício da Mata é algo ensurdecedor, é algo muito ruim. Vai porque gosta, né? Chega no estádio para torcer pelo esporte porque ama o clube. Isso é uma paciência de quase todos os torcedores do esporte. Agora, nesse 2024, quando começar, a gente vai estar ligado em que, cara, a gente está indo para cá por um bom motivo. A nossa Ilha do Retiro vai votar mais rechuchandazinha, mais bonitinha para a gente, vai votar uma Ilha do Retiro um pouco mais confortável, uma Ilha do Retiro que, com explicações que vocês viram ainda do Léo Medrado, a gente vai poder ficar mais acomodado. E outra, pode ser que a Ilha do Retiro esteja com lodo, com tudo, mas a Ilha do Retiro, papai, é a Ilha do Retiro. Não se tem outro lugar em que o torcedor do esporte sinta vontade, se não for Nodemar da Costa Carvalho, na grande, imensa, linda, bonita, apesar de veinha, de coroa, 87 anos já de história, meu Jesus do céu. É a Ilha do Retiro, é por isso que eu digo, é por isso que eu digo, não existe outro estádio para a gente se sentir tão bem, para a gente cantar o casaco, casaco, mais vigor, porque é aquele caldeirãozinho ali, pai. Mas outro tópico que eu prestei atenção no que o Léo Medrado falou, em ligação com o Yuri Romão, é que praticamente não vai aumentar a capacidade. O Yuri Romão, ele pretende, obviamente, pelo menos eu acho, que também fechar aquelas curvas, né? Um dos projetos que eu ouvi, a gente trouxe aqui no canal, é fazer com camarotes, ou mais camarotes ali, né? Em cima da frontal, os camarotes ali do Retiro ficam em cima das cadeiras centrais, do lado das sociais, lembram? Onde fica as cabines da Globo, cabines de transmissão de rádio, aí tem muitos camarotes ali. Camarotes até personalizados. Eu fiquei na cadeira central, esse último jogo agora contra o Londrina na ilha, né? Eu não sei se na segunda eu vou ficar nas cadeiras centrais, ou nas cadeiras centrais ou nas sociais. Eu ficava muito na frontal e gosto demais de ficar na frontal, muito, diga-se de passagem. Mas eu vou com pessoas que preferem ficar ali, né? Então, não sei o que, são pessoas que tem que... Sabe, não, viu? Bem, não. Meu querido, para não dizer... Ah, o Nico agora está riquinho. Então, não, meu amor. Meu queridinho. Queria eu, né? Quem derra. Mas gosto porque não vou ficar sozinho na frontal. E na frontal eu enche muito rápido, assim como as sociais. As sociais, o torcedorzinho, que o jogo é de 8 horas a segunda, né? Se você entrar de 7 horas, você não senta mais não, viu, querido? Vou logo dizendo a você. Tem que entrar de 2 horas antes para você pegar, tentar pegar o lugar. Porque eu nunca vi um negócio daquele. Já nas cadeiras centrais, é um pouco mais tranquilo. Até ontem tinha 17 mil 400 e pouco ingressos vendidos, né? 17 mil. A gente não deu 18 mil ingressos vendidos. Eu acredito que bata ali naquela capacidade de jogo contra o Londrina. O jogo ainda é segunda, tem hoje o dia todo para comprar ingressos. Tem domingo. E no dia do jogo vai muita gente. O horário não é dos seus melhores. O dia piorou. Mas o esporte precisa do torcedor rubro-migo nessa partida. E a gente vai estar lá juntos, juntinhos. Voltando para cá. Então, a Ilha do Retiro, quando for passar por essa reforma, eu fico realmente muito curioso para ver realmente como é que vai ser. Se vai fechar aquela curva do Vandesso ali, aquela curva do S, né? Tirando aquela feiura que é. Porque aquelas curvinhas ali já eram para ser bem preenchidas e virar um estádiozinho mesmo. Ali é um mini estádiozinho do esporte da Ilha do Retiro. Porque não é fechado. Poderia fechar ali. Eu acho que o esporte ganharia ali. Fechando lá e fechando aqui, eu acho que em 5 mil. Eu acredito. Acho que é 5 mil. Lá e cá. Então, 10 mil de capacidade. De 26 iria para 36 mil. Pouco ainda para o grande número de torcedores do esporte. Mas é vital para um conforto maior e uma adequação de um torcedor que vai para a Ilha do Retiro e quer conforto. Se a gente não tem conforto, pouco a gente vai. Tem gente que eu já... Vários torcedores que eu encontro na Ilha dizem assim, cara, queria trazer minha mãe, queria trazer minha mulher, queria trazer minha filha, queria trazer meu primo. E assim vai. Entes queridos que não podem. Porque a Ilha do Retiro não dá um conforto ótimo. Nas sociais, nas cadeiras centrais, sim. Ampliação e assento especial, sim. Mas na frontal, na geral, nas curvas, não dá. Porque é cimento. Eu tenho que sentar e dizer assim, puta que... Imagina o cara que é pedrito, trabalha com cimento o dia todo, passando cimento. Não existe negócio desse. Então, pelo que o Léo Medrado falou com o Yuri Romão, vão ter assentos à Ilha do Retiro inteira. Assentos esses como as cadeiras centrais. Então, isso é ótimo. Ótimo, de verdade. Porque a gente precisa. O torcedor do esporte precisa. Tem tantos estádios aí de times da Série D, como o Ferroviário lá no PV, no Presidente Vargas, que tem lá no Ceará, com o Ferroviário que decidiu agora, com o Ciel marcando um gol, sendo campeão e tudo. O PV inteiro, cheio de cadeirinhas lá, assentos. Cara, cai pra nós. Mas já era pra Ilha do Retiro já ter sido transformada pra esse nível. Já teve condições de mudar o hype totalmente, mas nunca saíram da mesmice. E isso é a pior coisa. É quando se tem e não faz. É quando se tem a oportunidade e deixa passar. É quando tá com a faca e o queijo na mão e deveria cortar o queijo, corta a mão. É isso. Deixa o bondo e passar. E agora o Yuri Romão tentando se reestruturar. Tem um arquiteto já contratado. E segundo informações do próprio Yuri Romão ao Léo Medrado, jornalista que tem muita credibilidade aqui no cenário nacional pernambucano. Nacional não. No cenário pernambucano, nacional, eu não sei, né? Mas o Léo Medrado é bem respeitado. E tá aí. E você? O que é que acha? Hã? Vocês aumentariam a capacidade? O que é que vocês fariam de novo na Ilha do Retiro? É muito importante a opinião de vocês aqui nos comentários, porque vocês pensam que não, mas leem, tá? Tem muito olheiros que leem. E o torcedor rubro-negro é o maior patrimônio, é o cliente, é que vai estar indo pra Ilha do Retiro, é que vai estar indo pra Arena de Pernambuco e quando ela ficar desativada por um ano, o mínimo, né? A reforma, eu quero que realmente aconteça, eu quero que realmente comece, né? Porque a Ilha do Retiro precisa. É veinha, precisa de uma estrutura melhor, precisa de uma adequação pro seu torcedor, porque a Ilha do Retiro sempre vai ser a Ilha do Retiro. E o sabadão chegou, papai. Sem jogo do esporte, sábado. Sem jogo do esporte, domingo. E segunda-feira volta, viu? Talvez seja um dos primeiros jogos. Eu acho que o esporte não jogou dele segunda dentro de casa ainda não, essa série é B. Mas vai jogar já duas seguidas. Joga a segunda agora e joga outra segunda contra o Juventude fora. Segundo estaremos na Ilha do Retiro, apoiando, torcendo, vibrando. E mostrar que somos, o locutor faz, a maior do Nordeste! E o casar-casar mais lindo do mundo e a festa na sede. A gente espera que aconteça com a vitória do Leão. Um, dois, três, meio a zero. É muito preciso. A competição tá mais dura do que tudo. Gente, a reta final vai ser sofrível. Esporte, não vacila. Esporte, não faz a gente morrer aqui, esporte. Ai, meu Deus, tá na tua mão. Tá na tua mão, Leão! Faz alguma coisa pra gente que a gente precisa de ti. Cheiro no coração, que o Papai do Céu te abençoe. Muito obrigado pela tua participação aqui no nosso canal. E Deus te abençoe sempre, tá? Ótimo sabadão. Cuidado se beber, não dirija. E se dirigir, não beba. Papai do Céu te abençoe. Daqui a pouco a gente volta, tem mais vídeos. O sabadão só começou pra gente. Agora tu não liga pra Nicolas aí comer alguma coisinha, feijãozinho, tomar aquela velha ceva. Ah, muito bem. Ninguém chama. Pois é, a consideração reina muito grande na vida de vocês para comigo. Mas tudo certo. Segunda-feira a gente se encontra, se Deus quiser. Na Ilha do Retiro, 8 horas, tem esporte Ponte Preta. Tá aí. Ilha do Retiro e seu retrofit. Já pra começar agora em janeiro de 2024. Acentos. Capacidade não vai ser tão redobrada assim como todo mundo tava tentando e imaginando. E aí, o que você mudaria? Fala um pouquinho aqui no nosso canal. Tamo junto. Te amo, gente!